E no vídeo de hoje, ela gosta de ouvir isso na hora H. Você vai saber disso e muito mais no vídeo de hoje, aqui no canal da Preta Costa. Muito bem-vindo a mais um vídeo aí. Já curte o vídeo, porque aqui você sabe que tem dicas. Tem dicas, sim. Eu preparei dicas pro vídeo, porque daqui ninguém sai de mãos vazias. Então, simbora pro assunto de hoje. Já vou começar o vídeo falando pra ti aí que os olhos da mulher na cama, na hora H, são os ouvidos. É isso aí. A gente sabe que o sentido mais aguçado dos homens aí na hora H é a visão, né? O que ele vê, o que ele enxerga. E as mulheres é a audição. As mulheres se excitam com o que elas escutam muito mais do que com o que elas veem. Porque a mulher é diferente. Não adianta falar que é tudo igual. É diferente, sim. Claro que o que ela vê faz diferença. É óbvio. Claro que o que o homem escuta também na hora H faz diferença. É claro. Mas os homens são mais de visão ali e as mulheres elas são muito mais audição. Eu acredito nisso. E o homem que sabe disso, ele usa isso a seu favor e ele deixa a mulher excitada só no que ela escuta. O que a gente sabe. Para a mulher ter uma excitação, é bom que haja um desejo. E esse desejo aí, ele pode ser desencadeado ou estimulado, provocado pelo que ela escuta. Ó, atenção aí. Tem mulheres que estão mais submissas. E gostam disso. Elas gostam de estar nessa posição de submissão mesmo. Elas se excitam com isso. Tá aí nos braços do macho, do homem, ser dominada na cama. Muitas mulheres. Porém, tem aquelas mulheres também que elas gostam de estar na posição de domínio, de dominadora. Tem aquelas também que um dia elas querem dominar, outro dia elas querem ser dominadas. Então, isso aí vai muito do casal. Vai muito do homem, inteligente. E a mulher, ela fica muito mais fogosa no período fértil. O homem tem que entender isso. O cheiro dela muda. O olhar dela muda. Se não estiver acontecendo isso aí na sua casa, vocês precisam de ajuda. Porque as coisas não estão do jeito que tem que ser. Pois é. Tem remedinho pra mulher, tem tratamento, tem tudo aí. Procurem ajuda. Mas eu acredito que a mulher heterossexual, ela gosta de ser dominada. Ela gosta de estar nessa posição de ser dominada, sabe? Na cama, essas coisas todas. Coisas a mais. Gemidos. Meu amigo, meu patrão. De qualquer forma, expressa pra essa mulher que tu tá gostando do negócio. Não fica aí igual uma múmia, igual uma besta ou sei lá o quê. Que a mulher tá lá, sabe? Fazendo todo o malabarismo. E apertando e soltando e subindo e descendo. E mamando e... E o homem tá lá. Igual uma... Gente, pelo amor de Deus. Ei. É obrigado gemer? Não. Não é obrigado gemer. Mas alguma coisa. Se tá bom, tem que fazer. Alguma coisa. Isso aí deixa a mulher muito excitada. E gemidos do homem. Palavras de... Ah, pera aí. Pera aí. Pras mulheres mais submissas, domine. Domine, fale. Domine, domine ali. Nada de machucagem, sabe? A não ser que casal curta e tal, tá, gente? Ser dominada é uma coisa. Ser agredida é outra. É bem diferente. E pra aquelas que gostam de dominar, também. Se tu se sente bem, se tu gosta de ser dominada. Entra no jogo. Isso, faz isso. E se eu gosto disso, entendeu? Vai por cima, faz. Gente, a gente tem que ter todo esse negócio aí na hora H. Pra isso aumentar a intimidade ali, gente. Já falei pra vocês. Faça com a tua parceira. Faça com o teu parceiro. Que você nunca fez com ninguém. Se ela é mais romântica, use de palavras mais românticas. Por que não dizer eu te amo na hora H? O que que tem? Um momento romântico ali. Se ela é safadona, meia, gosta de ser xingada, xinga. Me joga na parede, me chama de lagartixa, xinga ela. E o que ela quiser, cachorrona, putana, sei lá, leviana, sei lá de quê. Tem gosto pra tudo. O que não pode é ir pra cama e ficar calado, não falar nada. Isso aí que não pode. De jeito nenhum. Vamos lá falar mais dos amigos. E tem uma dica aí, ó. De ouro. E vai mudar tudo por aí. Elogiar o corpo dela na hora. Ou falar de algo que te excita nela, que te deixa excitado. Isso eleva a autoestima dela. Vai melhorar a auto segurança dela ali. E ela vai fazer muito melhor. Chamar ela de gostosa na hora H. É clichê, é clichê. Mas quem que não gosta? Hã? Gostosa. Ai, eu adoro. Essa, né? Gostosa. Esses peitos. Puxa, cara. A mulher tem que falar de ser devorada, assim. Sabe? Pois é. Ser chamada de gostosa pelo homem que está degustando o negócio do prato ali é muito bom. Não é bom na rua, sabe? Pra ser gostosa. Sou coisa. Quem és tu? Aí a gente não gosta não. Mas na cama? Ainda mais quando tá casada igual eu, mais de 10 anos. Ai, meu Deus. É doido, é bom. Uma dica aí pra te arrasar na cama, homem. Olha só. Fica atento aos movimentos dela. E como ela reage aos teus estímulos. Tem homem que ele vai fazer tanto que ele não tá nem aí. Ele não para um pouco pra saber se realmente pra ver como ela tá reagindo, se ela tá gostando. Se ela realmente estiver gostando, ela vai se entregar. E aí, meu amigo, tu continua e arrasa. Ui, vou quebrar meu espelho aqui. Não, cara. Na hora que eu não estiver lá fazendo algo com a mulher. E a mulher fazer uma carinha assim, meio que fechar as pernas. Tentar tirar tuas mãos. Para. Muda na hora que ela não tá bom. Não tá bom. Fiquem atentos a isso. Poucos homens se atentam a isso. E isso diferencia uns dos outros. Voltando aqui, falando dos gemidos. Sim, expressa pra ela o quanto tá bom o que ela tá fazendo ali. Com gemidinhos, com palavras, entendeu? Sussurros. Demonstre de alguma forma que esse negócio tá bom. Porque isso vai ser muito positivo pra essa mulher. E vice-versa, né, gente? Você aí, homem, já pegou uma mulher múmia. É o fim do mundo. Então, você sabe do que eu estou falando. Ai, preciso ficar gemendo? Não, não é preciso ficar gemendo. Mas é bom que você demonstre, né? Algo. Aí. Me perdi aqui, minha gente. Peraí. Expresse de alguma forma que o negócio tá bom. Com pegadas. Pegar ela bem forte. Com olhar. Entendeu? Conversa aí com ela. Agora vamos ficar lá. Igual um Marvin. Até ela me defende. Eu adoro. Amo, amo, amo. Ai, eu amo, 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 amo. Eu gosto. Gosto muito. Aquele gemidão mesmo. Porque vem na hora, assim, sabe? Vai, gostosa. Nada de... Já gozou? Tá gozando? Vai gozar? Não. Nisso aí, não. Mas... Capricha. Vamos lá. Conheça sua mulher. Que você vai saber. Você vai descobrir o que ela gosta de ouvir na hora H. Você vai saber. Aqui são só algumas dicas. Quem vai dar o show aí é você, meu amor. Tô aqui pra inspirar você. Inspire-se. Beijos. Até a próxima. Tchau.